Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Clínica de Vendas aqui no canal do YouTube. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que está essa força? Hoje a gente vai falar sobre... Vendas pelo telefone. Como fazer vendas por telefone, aumentar sua carteira de clientes, se conectar mais, enfim. Tudo sobre vendas por telefone. Roda a vinheta, vamos começar. Então vamos lá, Dani, de quem é a pergunta do Clínica de Vendas hoje? Carlos Lucas Peco mandou para a gente aqui qual a melhor forma de ter resultados com venda por telefone. Perfeito. Ele não falou para a gente o que ele vende, ele não deu muita informação para a gente. Então a gente fez aqui um resumo que vai servir para vender por telefone qualquer coisa. Se você caiu de paraquedas no nosso vídeo, no nosso canal, o Clínica de Vendas é um episódio, é uma trilha aqui do canal, onde a gente responde as dúvidas de vocês, da nossa audiência. Então basta mandar um e-mail para contato.com.br com a sua dúvida sobre vendas, gestão, liderança, que a gente vai responder aqui no nosso canal. Só que como o Dani falou, é muito importante que você coloque seu segmento de mercado, se quiser falar o nome da empresa, o que você vende, para a gente poder ajudar com mais profundidade. Entrando de cabeça na pauta, eu acho que o primeiro ponto para quem vai vender por telefone é conhecer o seu perfil de cliente ideal. É ter o PCI, o perfil de cliente ideal, detalhado e traçado. Por quê? Quando você vai fazer uma abordagem por telefone, seja numa prospecção ativa, quando você vai atrás do cliente, ou numa prospecção passiva, quando o cliente entra em contato com você pelo telefone, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com ele. Por quê? Quando você consegue a atenção do seu lead, da sua oportunidade de negócios, você consegue ir para a próxima etapa da venda, que é fazer uma abordagem e fazer o levantamento de necessidade. E para você, Dani? Eu acho muito importante a gente ter uma boa lista. Se você trabalha principalmente de forma ativa, ligando, dependendo do ramo de atuação, vai variar de 10, 20 ligações por dia até 40, 50 ligações por dia. É muito importante que a lista que você tem para ligar, sejam de pessoas que estejam dentro do perfil de cliente ideal, como o Leandro falou, e que sejam ali uma lista, de repente, gerada pelo seu marketing, de pessoas que entraram no seu site, mandaram ali alguma coisa, falando que gostaria de mais informações. A famosa levantada de mão. Exatamente. Porque tem muita gente que compra a lista dos outros, passa numa escola de inglês e fala, me dá aí o telefone de todo mundo. Aí não funciona, o cara fica frustrado. Ele faz 50 ligações por dia, consegue falar com 3 pessoas, as 3 pessoas que atendem estão fora do perfil de cliente ideal. Qualquer vendedor fica desmotivado num cenário desse. É mais importante eu ter 10 caras bão para eu ligar, que eu vou conseguir conversar, que vai cair direto no telefone da pessoa, que o número não é um número que caiu numa caixa postal e não existe mais, uma lista muito velha. Enfim, melhor eu ter 10 números bons para eu ligar, do que 50 números que não vai acontecer nada. Perfeito. Sobre esse tema específico, quero te fazer um convite para você conhecer o papo de vendedor. Nós temos um episódio sobre inteligência comercial, com a Larissa da Riff, onde ela nos conta como o vendedor pode gerar boas listas para fazer prospecção. E para quem está nos assistindo e quer vender mais pelo telefone, além de prospectar corretamente, ter uma boa lista, ele precisa ter um processo de qualificação. Costumo falar que o vendedor tem um grande problema, ele tem muita esperança. Ele espera vender para tudo quanto é gente. Ele não tem foco, ele não tem como centralizar os esforços dele em alguém que tem maior probabilidade de fechamento, que é o perfil de cliente ideal, foi nossa primeira dica. Agora, o processo de qualificação é quando você consegue fazer uma boa abordagem na lista que o Daniel passou e entender, cruzar, se aquela pessoa com quem você está conversando está dentro ou fora do perfil de cliente ideal através de um processo de qualificação. Eu não vou me aprofundar, mas tem um vídeo aqui em cima aparecendo no card, falando só sobre qualificação. E você que está nos assistindo pode, depois que terminar esse vídeo, assistir para entender como criar o seu método. Outra coisa que é super importante é você ter um roteirinho planejado, para você não ter aquela coisa de ligar para o cara improvisando, cada ligação que você faz sai de um jeito, acaba parecendo uma coisa meio amadora e tal, você gagueja, porque você não tem o roteirinho ensaiado, o scriptzinho ali, a apresentaçãozinha fechadinha. E mais importante do que o script, por incrível que pareça, muita gente aí vai duvidar de mim, e eu tenho como provar, inclusive, que é verdade, a forma como você fala é mais importante do que você fala. Então não adianta você ficar seis horas trabalhando em cima do seu script e soar que nem uma máquina, soar desanimado, parecer que você está morrendo do outro lado do telefone. As pessoas não vão se conectar, não vão ficar entusiasmadas para comprar. Perfeito. Porque a tonalidade de voz, a gente não vai falar de postura corporal porque a gente está pelo telefone, mas a tonalidade... Mas mesmo assim, ele pode falar de pé. Eu adoro ligar de pé. Quando eu trabalhava com vendas por telefone, no início da minha carreira, quando eu estava me aproximando do fechamento, eu levantava, que era para dar aquela energia, liberar espaço e a voz sair mais forte. Eu adoro fazer ligação de celular com fone, primeiro de tudo, para sempre ficar com as mãos livres, mas andando de um lado para o outro. Lógico que você não pode ficar esbaforido, não vamos fazer uma corridinha, mas a gente precisa estar animado. A gente não pode estar daquele jeito... Com certeza, o nosso amigo que está assistindo já conversou com alguém pelo telefone que ele percebeu que estava deitado, por exemplo. A voz fica completamente diferente. Perfeito. E esse lance da tonalidade, o que interfere? Quando eu estou conversando com alguém e a minha voz está murcha, a minha voz está trêmula, a minha voz está insegura, a minha voz está desanimada, esses sentimentos, essas emoções que estão na minha voz, automaticamente são transferidos para o outro lado da linha. A gente já recebeu telefonemas de pessoas querendo oferecer plano de celular, plano de internet, qualquer coisa, não vou citar nomes, mas de pessoas que estavam extremamente desanimadas do outro lado do telefone. por mais que eu estivesse procurando, pensando em trocar de aparelho, com o ânimo daquela pessoa do outro lado, Senhor Daniel, eu gostaria de falar com você sobre alguns planos que estamos dispostos... Não quero falar com você. Manda outra pessoa me ligar. Eu quero falar com alguém que está vivo. Eu quero falar com alguém que está animado em resolver o meu problema. Com o robô, eu não preciso conversar. Com gente que está morrendo, eu não preciso conversar. Eu quero resolver o meu problema com alguém que está animado em resolver o meu problema. Então, a tonalidade no telefone é tudo. Sorriso, as pessoas chamam, quem trabalha com vendas pelo telefone sabe, sorriso passa pelo telefone também, tem a voz do sorriso. Então, a gente precisa trabalhar isso. E eu gostaria de dar uma diquinha, uma diquinha para o nosso amigo aqui. E se você achar essa dica boa, eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal. Boa! Uma dica que é o seguinte, só para você ver o poder da tonalidade. Não importa se você está pelo telefone, se você está pessoalmente, não importa quantas pessoas tem na sua sala. se você começa a falar um pouco mais baixo, a tendência das pessoas é de prestar um pouco mais de atenção e se inclinar para frente, que é um claro sinal de demonstrar interesse. Perfeito. E quanto mais baixo você fala, com um tom mais misterioso, mais a pessoa com a qual você está falando acredita que aquilo é um segredo. Ou seja, se eu tenho 10% de desconto para dar para o Leandro, e eu falo assim, Leandro, cara, vou fazer para você 5% de desconto. O Leandro acha que eu estou dando mais desconto que eu poderia, ele vai chegar pertinho de mim, ele vai me responder baixinho também, do tipo, beleza, não vou contar para ninguém que você me fez 5%. E eu tinha mais 5% para dar. Se eu falo automaticamente, Leandro, eu vou te dar 5% de desconto. O cara está me chutando um número. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais. Exatamente. Então, é só abaixar o volume. Totalidade. As pessoas já vão querer saber mais, já vai soar um segredo, uma coisa só entre nós. Ele acha que ele é especial, porque eu estou passando para ele. É a mesma coisa que fofoca. As pessoas se interessam por fofoca, por quê? Porque é uma coisa que eu não posso contar para as outras pessoas. É um segredo meu e dele. Então, na hora que você vai passar forma de pagamento, vai passar um desconto, vai passar um preço, uma oferta especial, ó cara, vou segurar para você mais dois dias essa oferta. A pessoa do outro lado, pô legal, obrigado, não sei o quê. Isso conecta bastante, por quê? Máquina não tem tonalidade. Então, é muito interessante que a gente use essas coisas. Mas, se você ver que a pessoa do outro lado, está aparecendo um pouquinho mais avoada, aumenta um pouquinho o volume. Em alguma hora, ele volta a prestar atenção no que você está falando. perfeito, né? Olha, eu acho que essa dica especial merece um like. Então, te convido a dar um like no nosso vídeo aqui. E se porventura você não está inscrito no nosso canal, no canal Super Vendedores, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho que toda quinta-feira às sete da manhã tem vídeo novo aqui no canal para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido, com mais consistência, com mais lucro. Tá bom? Nossa próxima dica aqui é para você se organizar. E a melhor forma de você se organizar para poder vender por telefone é você adotar um CRM para poder registrar as suas atividades comerciais. Também não preciso me alongar nesse tema porque nós temos três vídeos e o primeiro dele está aparecendo aqui no card falando sobre CRM, por que usar o CRM e quais são as principais métricas que você, profissional de vendas, conseguirá analisar dentro da sua atividade profissional? Só dando um complemento, muitos vendedores acham que poxa, não preciso registrar tudo no CRM e tudo mais, eu lembro do que eu falei com cada cliente, eu conheço os meus clientes. Se você faz três ou quatro reuniões por dia presencial, você vê a cara do cliente que você está conversando, você vai na empresa do cliente, você consegue ligar muito bem a conversa que você teve, aquele rosto, aquela empresa. Por telefone, você falou com cinco pessoas, você não lembra o que você falou para cada um. Você precisa registrar, você vai se perder. E você não lembra o que eles falaram para você, o que é pior. É, e daí você vai fazer a mesma pergunta de novo, você vai de repente apresentar de uma forma diferente, o cara fala, na outra ligação, você me falou tal coisa, você vai entrar em contradição. Vai por mim, quando eu não trabalhava com vendas pelo telefone, comecei a vender pelo telefone, tive essa tendência de confiar na minha memória. E ó, certo? Fica a dica. Confia no Leandro, registra tudo pelo CRM, você vai se esquecer o que você falou, com quem você falou, quando você falou. E vale reforçar dois pontos. Primeiro, o CRM é uma ferramenta do vendedor. Então, se a empresa não trabalha com o CRM, você que está assistindo esse vídeo, quer trabalhar, você pode, porque é uma ferramenta para você. Óbvio, se você está em uma empresa que usa o CRM, melhor ainda. Ou tem um gestor que te ajuda a usar a ferramenta, perfeito. E o segundo ponto, existem ferramentas gratuitas. A gente indica aqui como o CRM de entrada, no mercado, o RD Station CRM. E ele tem um plano gratuito, que é muito bom, porque você consegue usar, consegue registrar todas as suas ligações. E assim, você vai evoluindo na utilização da ferramenta e conforme você vai aprendendo a usar, aí sim você opta pela ferramenta paga, uma ferramenta mais robusta, enfim, aquilo que melhor vai te servir. Tamo junto? Outra coisa super importante é você aprender a criar rapport pelo telefone. Perfeito. já falamos do nosso podcast Papo de Vendedor. Tem dois episódios muito legais sobre rapport, um com o Marco Souza e um com Eric Loureiro. Você pode entrar aí no seu Spotify, qualquer que seja o seu... o seu player de podcast. Spotify, Apple, Google Podcast, estão em todas as mídias ou você pode acessar papodevendedor.com.br. Lá a gente tem episódios muito caprichados sobre como ter, criar rapport pelo telefone, né? Algumas pequenas dicas, você acompanha a velocidade do seu cliente, se o cliente fala mais rápido, você fala um pouco mais rápido, se o cliente é um pouco mais lento, você entra no ritmo dele para ele se sentir bem atendido, para ele se sentir conectado com você, né? Algumas coisas como o tom de voz, a gente vai falar sobre um monte de coisa, vai se aprofundar muito mais, tá? Mas é importante se você trabalha só com vendas pelo telefone, que você consiga criar esse rapport, né? Estabelecer o rapport, que é criar confiança, né? Sem ter essa coisa de olho no olho, sem ter que cumprimentar a pessoa, aperto de mão, né? Que tem muitos vendedores que acham que a confiança é estabelecida no aperto de mão, olhando no olho do cliente, e tal. Beleza, é uma das formas. Se você está trabalhando só pelo telefone, você precisa aprender a conquistar a confiança do seu cliente pelo telefone. Esses episódios que a gente passou para você ali do podcast estão recheados de dicas, são horas e horas de conteúdo para você ouvir. Cada episódio desse, acho que tem 50 minutos, são três episódios, você tem aí um aulão gratuito para você assistir e vai fazer muita diferença. E olha só, antes da gente falar da última dica que eu tenho separado aqui da nossa pauta, quero convidar você para acessar o primeiro link do YouTube que aparece aqui na descrição, que é para você conhecer a nossa formação, o nosso treinamento, como se transformar em um super vendedor, para você conhecer um pouquinho da nossa escola de vendas e se você sentir interesse em crescer na sua carreira e se desenvolver, quiser estudar vendas com a gente, tem um link aqui do nosso vídeo para você conhecer um pouco mais da nossa formação. Tamo junto? Última dica, quando você faz um contato por telefone, eu costumo falar que além de você se organizar bem para fazer isso, quando você consegue se conectar com o cliente, você precisa ter em mente o próximo passo do seu processo comercial. O próximo passo do seu processo comercial pode ser, por exemplo, agendar uma call de apresentação do projeto, pode ser, por exemplo, agendar uma visita para você ir até a empresa do seu cliente, pode ser, por exemplo, você conseguir que essa ligação de dois minutos se transforme em uma ligação de vinte para você poder fazer o levantamento de necessidade corretamente e depois fazer uma nova apresentação com a proposta comercial. Não importa o que é, importa sim o seu próximo passo, aquele único passo que você tem que dar rumo ao fechamento da venda e quase sempre, raramente, o próximo passo é você falar de preço e falar de técnica de fechamento. Acho que os vendedores, principalmente quem está no início da carreira, quem está começando a estudar vendas, comete muito esse erro de querer avançar muito rápido para o fechamento quando, na verdade, ele ainda precisa fazer o levantamento de necessidade, ele precisa poder estressar um pouquinho as dores e problemas do cliente para que ele gere valor e, então, apresente a proposta, fale de preço, fale de valor, negocie e feche o negócio. Dani, últimas considerações. O Leandro comentou sobre a nossa formação em vendas, gostaria de deixar aqui ressaltado que tem mais oito tonalidades lá na nossa formação. Aqui é um vídeo curtinho, a gente está respondendo a pergunta do Carlos, tem muita coisa para a gente aprofundar, passando mais duas horas de conteúdo gratuito para vocês via podcast. E isso é só o começo, tem muita coisa lá na nossa formação que vai ajudar bastante a vender pelo telefone. Beleza? E você, o que você achou desse vídeo? Deixa teu comentário aqui no YouTube e coloca aqui quais são as suas principais dúvidas, dificuldades na hora de vender que a gente pode selecionar, a sua dúvida, a sua pergunta para gravar um clínica de vendas. E se você tem um super trunfo de vendas pelo telefone, deixa a dica para os outros vendedores que acompanham o canal. E para a gente aprender com você também. Com certeza. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau!